What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online. Vamos lá, eu trabalhei nos parques da Disney, em Orlando, na Flórida, por duas oportunidades. A primeira em 2006 para 2017 e a segunda em 2008. Eu trabalhava em uma função chamada merchandise, ou seja, eu era caixa dentro das lojas e quiosques dos parques. Eu trabalhei nos parques Magic Kingdom e no Epcot. Como vocês podem ver aqui, os meus uniformes eram bem bonitos e diferentinhos, não é verdade? Eu ganhava cerca de 6 dólares por hora, mais ou menos. E não havia uma quantidade mínima ou máxima de horas para se trabalhar, era tipo por escala. Então se eu fosse escala para trabalhar 12 horas, eu tinha aqui, eu já cheguei a trabalhar 16 horas por dia em pé. É, mas ali ó, com um sorriso na cara, falando inglês o tempo todo, foi complicado. Mas apesar do trabalho duro, os funcionários têm acesso livre aos parques e às atrações para se divertir fora do horário de trabalho, claro. E é tipo assim ó, ah, hoje é meu dia de folga, o que eu vou fazer? Ah, já sei, vou para um parque da Disney, era tipo isso. E lá não tem esse papo de CLT, carteira assinada e tal, não tinha isso não. Eu recebia o pagamento por semana, que aliás, já vinha descontado o aluguel, o valor do aluguel já vinha descontado. Eu morava no Vestaway, que é um condomínio da Disney só para cast members, que é assim que são chamados os funcionários da empresa. Só tinha gente que trabalhava na Disney morando lá. Era um apartamento com três quartos e em cada um ficavam duas pessoas. Eu dividia o meu apartamento com um inglês, um italiano, um brasileiro e dois franceses. E toda a comunicação feita entre nós era através do inglês. Assim eu tive a oportunidade de ouvir diversas nacionalidades falando o idioma. E essa interação com pessoas do mundo todo me renderam amigos em várias partes do mundo. Ano passado, por exemplo, eu fui para a Itália e visitei Roma. E tive uma tour exclusiva pela cidade com esse amigo italiano que morou comigo na Disney. Ó, foi muito legal. É o que eu falo, meus queridos learners. O inglês me trouxe oportunidades incríveis. Conhecer pessoas de nacionalidades diferentes, a cultura de cada local, ser treinado por uma empresa internacional do porte da Disney, até mesmo em relacionamento, sabe? Pois eu comecei a namorar a minha, hoje, esposa lá na Disney. Toda essa experiência mudou a minha vida em vários aspectos. E é um pouco dessa transformação de vida que eu quero passar para as outras pessoas ao ensinar inglês. Não quero ensinar só inglês, mas sim a transformação que o idioma traz na vida das pessoas. Espero que vocês tenham gostado aí dessa minha experiência. Deixe aqui um comentário, algum tipo de pergunta, que eu vou ter o maior prazer em ler e tentar responder para vocês. So, that's it for today. Thank you so much for watching. E lembrem-se de todos vocês, see you around. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho